Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos vamos falar de uma treta gigantesca, viu? Na minha opinião uma treta gigantesca. Microsoft está banindo vários produtos que ela julga não serem oficiais, exatamente, exatamente. Eu vou comentar a respeito disso aqui ao longo do vídeo, porque querendo ou não eu estou em choque dela estar fazendo, porque temos vários e vários controles, headsets e muito mais, que sempre foram aceitos nos consoles da Microsoft, desde o Xbox One e tudo mais. E segundo o que está sendo comentado pelo Insider Gaming, sim, a Microsoft, a Xbox está banindo. E isso na minha opinião é coisa de empresa lixo, empresa lixo. E eu vou falar a respeito disso tudo aqui nesse vídeo. Caso tu queira saber a respeito, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe o seu like e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vai acontecer no dia 4 de novembro, exatamente daqui 4, 5 dias, que vocês podem concorrer aí a 2 PS5, Xbox Series S, dinheiro no Pix e muito mais. Clica aí, são quase 13 mil reais em prêmios. O sorteio será realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games e do canal A Displays. Então é a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de um real. Tá aí no primeiro comentário fixado, basta clicar, escolher a quantidade de números, GGWP, e aí tu já tá concorrendo. Tá beleza? Então vem pra nova geração. Bem, meus amigos, é basicamente isso. Parece que a Xbox ficou maluquita. Ela estaria banindo produtos não licenciados no Xbox. Então desde controles, assim ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Desde controles, isso aqui é um original, mas vamos falar assim, estilo 8bit 2, Fight of Steel, até aqueles controles assim, arcades, headsets que também não são oficiais e tudo mais, eles estariam sendo banidos pela dona do Xbox, pela Microsoft. Isso daí, na minha opinião, é uma coisa gravíssima, gravíssima. Já existem aí relatos no Twitter de pessoas que têm controles 8bit 2 e outros mais que não estão funcionando mais. E isso daí está acontecendo com uma prática de protecionismo para que nenhum outro tipo de controle funcione na sua plataforma. Ó, após uma recente atualização, vários jogadores estão indo nas redes sociais reclamar que o problema começou a aparecer caso você não utilize o controle original do Xbox. Abre aspas. É o erro 0x82 2D60002. Um dos acessórios que você está tentando conectar não foi fabricado pela Microsoft ou por um parceiro licenciado de hardware. Então ele não pode ser utilizado. Exatamente, meus amigos, a mais recente atualização do Xbox proíbe você de utilizar controles que não foram licenciados. Quem é o controle licenciado? Vou explicar aqui para vocês, ó, um exemplo. Isso daqui é um controle feito pela Sony. Isso daqui é um controle licenciado pela Sony de forma oficial. Então, o meu Razer Wolverine, que também tem a versão de Xbox, deixando claro para vocês, ele não vai ser bloqueado. Mas se você tem o costume de comprar um controle pro aí da China, para o Xbox, um controle 8-bit-duo que tem switches magnéticos para o Xbox, esse tipo de coisa, eles vão parar de funcionar. Eles vão parar de funcionar. Inclusive, eu tenho o controle aqui que não é oficial da Xbox, por exemplo, que funciona no Xbox. Eu tenho esse tipo de controle aqui também. E eu fico muito triste de saber que ele vai parar de funcionar. Felizmente, eu, o card aqui, eu tenho uma porrada de controle de Xbox Series X. Eu acho que eu tenho quatro controles de Xbox Series X. Eu tenho esse daqui. Não, eu tenho cinco, na verdade. Eu tenho cinco. Eu tenho esse daqui. Tenho a versão do Starfield. Tenho o preto normal que vem no Series X. Tenho o branco normal que vem no Series S. e tenho ainda um controle pro, tenho um Elite. Então, eu tenho cinco controles. Se um dos meus controles ali, que foi enviado até por uma loja na época, parar de funcionar, tudo bem. É uma pena, porque ele é um baita de um controle. Ele, inclusive, funciona para Nintendo Switch, funciona para PC e Xbox. Ele funciona para tudo, menos PlayStation, esse daí no caso. Agora, esse controle não vai funcionar mais, porque a Microsoft colocou um bloqueio de que vocês têm que usar somente o meu controle. E, ó, vou ser bem honesto. Se fosse só desse jeito, ainda era uma coisa até não tão ruim. Porque, ok, eles estão pedindo para tu comprar um controle original. Mas acontece que eles estão bloqueando os controles Arcades, estão bloqueando alguns headsets. Meu irmão, essa é uma treta doida. Isso daí é um absurdo. Agora, tu só vai poder utilizar headset no Xbox, se for o original? Controle Arcade, tu tem que comprar um original da Microsoft, independente da qualidade, se ele se adapta a você. Porque controle Arcade, cara, é um bagulho muito pessoal. Tem pessoas que mandam fazer a mãozinha ali, ó. A mão. Para ele ser 100% compatível do jeito que tu gosta de jogar ali na hora de pegar na manetinha e apertar botãozinho. Então, para para pensar o tamanho da palhaçada. E para piorar, infelizmente, temos várias pessoas que têm vários desses controles. E gastaram uma graninha. O ITB2 não é barato. É 200 e tantos conto. Aí a Microsoft vai lá e vai simplesmente chapuletar a raba do consumidor? Mano, isso aí é uma palhaçada. É uma palhaçada. No Twitter, a Brook Gaming, fabricante de produtos periférios para jogos, uma empresa muito conhecida por jogos de luta, por controles para jogos de luta, já informou que os seus produtos não vão funcionar mais na Xbox e que eles vão ver o que eles vão fazer. Que vão continuar produzindo para outras plataformas, mas que para o Xbox, inclusive, eles vão parar de vender os produtos. Eles falaram que vão tentar entrar em contato com a Microsoft, mas que até o momento, até o momento, os contatos que eles tiveram com o Xbox foram infrutíferos. Sabe o que é infrutífero? Eles tentaram conversar lá. Isso daí é a Brook Gaming. Olha aí, a Brook Gaming. Tentaram conversar com os caras e falaram assim, ô, libera, é um produto voltado para o fighting game, ajuda a comunidade, dá para vocês darem uma força aí para a galera, e a Xbox falou assim, não, não tem conversa, está bloqueado. Então, parem para pensar a quantidade de gente que comprou controle, a Microsoft sempre permitiu isso, e agora estão bloqueando geral. Lamentável. Quem defender isso é simplesmente fanboy de merda? Porque, cara, estamos falando do consumidor, gente. Estamos falando do cara, do consumidor, do cara que não tem dinheiro. Tu vai ficar do lado da empresa multimilionária em vez de ficar do lado do seu inscrito, ô, arrombado? É do consumidor que tu tem que ficar do lado, porra. É do consumidor. É do pobre, porra. Não é da empresa bilionária, velho. Não é da empresa bilionária. Seu pau no cu. Se tu falar que está certo bloquear o controle do seu inscrito, tu tem que se fuder. Tu tem que se fuder. Pelo amor de Deus, cara, é um controle. Ele está falando, é coisa cara, velho. Até o controle, que é considerado paralelo, e nem é paralelo, porque é realmente uma fabricação totalmente diferente. Tem o direito, tem... A maioria deles tem design próprio. A Microsoft não faz igual. Não é paralelo. É só uma versão diferente que talvez o mando seja melhor para a pessoa. Igual, tem gente que adora comprar esses controles aqui da Playstation. Por quê? Porque eles têm o analógico aqui. Fala, ah, eu acho muito mais ergonômico o analógico aqui. Entendeu? Aí o outro cara pode preferir o analógico aqui. Ó, o analógico aqui. Aí ele vai lá e compra a porra do controle. Microsoft sempre aceitou essa porra. E do nada, na tua raba. Na tua raba. Não vai ser aceito mais. Bando de arrombado quem achar certo a Microsoft fazer isso. Bando de arrombado. Fica do lado do consumidor, seu arrombado. Porque é o consumidor que paga suas contas. É o consumidor que assiste seu vídeo. É o consumidor que te manda o Pix. É o consumidor que te manda o Superchat. Tá ok? Larga desse otário. Bem, comentem aí se vocês acharam isso tudo. Eu acho uma grande palhaçada. Parece que os mil reais de aumento no Series S não foi suficiente. A conta tá chegando, né? A conta tá chegando. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode estar esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou do alguém. Aquele abraço. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E at iste...